Olá minha gente, o nosso Sim Notícias edição desta terça-feira começa agora, trazendo para você os principais assuntos da nossa região. Vamos conferir na edição de hoje. Uma jovem foi morta a tiros na tarde passada no bairro Nova Esperança, aqui em Linhares. Um foragido da Justiça do Estado do Rio de Janeiro foi preso pela polícia também em Linhares. A abertura dos Jogos Escolares, fase regional, aconteceu aqui no município. Vamos à Colatina conferir os destaques da região noroeste com a Elisângela Ramos. A Polícia Federal apreendeu notas de R$ 100 falsas em Cachoeiro. O Samuel Defraga tem um resumo para a gente. Vamos também a São Mateus saber as informações com o João Batista. Veja ainda um resumo do nosso esporte. Estes outros assuntos agora, na sua TV Sim, esta é da terra. Uma jovem de 23 anos foi morta a tiros no bairro Nova Esperança, na tarde passada, aqui em Linhares. Segundo a polícia, Moniele de Oliveira tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A morte de Moniele de Oliveira, de 23 anos de idade, segue sendo investigada pela DHPP de Linhares. Eram por volta das 16h45, quando desconhecidos dispararam diversos tiros contra a vítima que estava em casa tomando café. Segundo testemunhas, foi ouvida a frase, é você mesma. A vítima chegou a correr para o interior da casa onde estava, mas foi alcançada e diversos disparos foram feitos. O delegado do caso, Tiago Cavalcante, antes de falar do caso, Moniele, lembrou que o Nova Esperança tem sido um desafio para as polícias de Linhares. O bairro Nova Esperança é um bairro que vem trazendo um trabalho para a polícia civil, desde o ano passado. Nós tivemos 14 homicídios no ano passado, é um bairro que demanda nossa atenção desde o ano passado, não era assim. É um bairro que tem o tráfico de drogas que a gente identificou, que a gente está sempre tentando combater, mas que desde o ano passado ele está chamando muito a nossa atenção e figurando como um dos bairros mais perigosos de Linhares. Então a gente está realizando esse trabalho. Estamos com 5 homicídios esse mês, 5 homicídios também, 4 homicídios só no bairro Nova Esperança e a gente percebe que esse tráfico lá está tendo um conflito, um confronto por conta de dois grupos rivais que estão se enfrentando para dominar aquela região. E tanto esse último homicídio como do Linhares 5, todos estão envolvidos com esse grupo criminoso. Não são nem os homicídios de Nova Esperança que estão envolvidos nesse mesmo conflito. Os bairros adjacentes também estão envolvidos, de certa forma, também nesse homicídio. Sobre Moniele, ele apenas confirmou que a vítima fazia parte de um dos grupos rivais que tenta tomar o controle da região. A Moniele já era investigada por nós por envolvimento ao tráfico. Ela certamente morreu por conta desse envolvimento ao tráfico. Quando a gente tem uma morte de mulher, nos preocupa bastante, principalmente pela questão do feminicídio, que é uma relação familiar ali, mas não foi o caso dela não. Ela morreu por causa do envolvimento dela com o tráfico de drogas. O delegado Tiago Cavalcante não confirma que Moniele estaria envolvida com um outro caso de homicídio registrado naquela região. Ele apenas diz que ela faz parte de um grupo rival que tenta o controle do tráfico de drogas no Nova Esperança. O Moniele, até esse presente momento, ela não tem envolvimento com homicídio nenhum, mas ela é envolvida com o tráfico. Agora, se ela presenciou, participou, deu ordem, levou o indivíduo lá, propiciou que o indivíduo fosse para o local, ligou para ele, isso a polícia ainda não tem nenhuma informação nesse sentido. Quanto à violência, quem puder ajudar a polícia a localizar os suspeitos do crime e esclarecer o caso, deve ligar para o Disque Denúncia 181. E começou a fase regional dos Jogos Escolares do Espírito Santo. Linhares sediou a abertura desta fase aqui na região, que inclui municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo. A etapa regional começou nesta segunda-feira com a cerimônia de abertura. O evento foi para receber as delegações de todas as cidades participantes. Os Jogos Escolares é para nós, não só para o governo do estado, mas também para os municípios, uma oportunidade que a gente tem dado para que a gente possa descobrir novos atletas. É importante dizer que muitos dos atletas que hoje nos representam são atletas que vêm dos Jogos Escolares. Então, isso é fundamental, a gente poder mobilizar os municípios. E é claro que a gente sabe o bem que o esporte faz na vida das pessoas. Não só na questão da prática, mas também na capacidade desses garotos a entender o que é parceria, o que é convivência. Eu acho que isso faz com que a gente tenha expectativa muito importante e muito boa para essas garotadas. Bom, sem dúvida nenhuma o esporte faz parte do crescimento de todos os jovens, faz parte do crescimento dos alunos. E ele, de certa forma, é a porta de entrada para que a gente tenha adolescência, juventude e a fase adulta. De uma pessoa com mais responsabilidade social. Então, a gente fica muito feliz de estar aqui hoje recebendo os municípios, fase regional, até sexta-feira. E eu gostaria de convidar a todos os linharenses que pudessem estar aqui no ginásio do bairro Shell, aplaudindo e participando dessa etapa tão bacana e tão bonita para o crescimento das crianças. A abertura finalizada e agora bola rolando. Passarão aqui pelo estádio Idemaro Neda um total de 18 equipes que representam oito cidades diferentes. Os classificados vão direto para o estadual, que acontecerá em Guarapari e a expectativa dos atletas é grande. Muito ansioso, né, porque nós treinamos para isso e muita ansiedade no coração e é isso mesmo. Vocês estão querendo avançar aí agora para o estadual? Em nome de Jesus, nós vamos voltar lá. Ser campeão, vamos para cima deles, dar os 100% e é isso. Muita dedicação o ano inteiro para chegar aqui. A certeza, raça, vamos para cima. Mas a ansiedade não é um sentimento só dos atletas. O professor Adílio, que trouxe a delegação de governador Lindenberg, dribla não só o nervosismo, como todas as outras dificuldades que enfrentaram para chegar até aqui. A gente tem uma dificuldade, sim, porque todo município passa por algumas coisas que a gente enfrenta todo no dia a dia, para quem não tem material, às vezes, mas a gente não deixa de se abater com isso. Nossos alunos são muito bons, eles querem, eles vão atrás, a gente treina praticamente todos os dias em uma quadra que é coberta, a outra quadra não é coberta, mas isso não desanima. E eles buscam isso, eles querem e a gente, com certeza, nós estamos com uma delegação bastante grande e a intenção é ir para Guarapari esse ano. Com fé em Deus, nós vamos. Já o Enzo era o atleta mais tranquilo do dia, até porque hoje não era dia de competição para ele. O Enzo foi convidado para ascender a Pirolímpica, já que está indo para a seletiva nacional para representar o Brasil no Mundial de Luta Olímpica. Foi uma alegria, né? Foi uma alegria ver que nós, no trabalho que nós estamos sendo feito, o trabalho que nós estamos fazendo está sendo visto pelos entes públicos e também pelo pessoal da Secretaria de Esportes, né? Nossa expectativa com isso daí é que a gente consiga ter uma maior integração e desenvolver o esporte no município, que tem muitos talentos, né? E só precisam ser lapidados e algumas vezes até descobertos de outras modalidades que ainda não estão aí no ramo olímpico, mas podem ser tragos e serem desenvolvidos para representar o município. Para mim foi uma alegria muito grande e agradeço a oportunidade de estar aqui ascendendo a Pirolímpica. Boas disputas pela frente até a fase estadual que acontece nos próximos meses. Agora vamos à Colatina saber os destaques do Noroeste Capixaba com a nossa colega Elisângela Ramos. Olá, Cláudio. Olá, você sintonizado aqui na TV Sim. Pois é, a semana começou com momentos de terror no bairro Bela Vista, aqui em Colatina. Na madrugada desta terça-feira, uma mulher foi morta a tiros e duas adolescentes também foram baleadas durante o ataque. O crime aconteceu na rua Monsueto Zucarato, próximo ao campo de futebol. Esse foi o 12º homicídio do ano aqui na cidade. Segundo informações da testemunha identificada pelas iniciais PDS, por volta das 2 horas da madrugada desta terça-feira, ela estava em sua residência com suas duas filhas menores, RDSCC, de 16 anos, e NDSCC, de 15 anos, juntamente com sua amiga Catiane. Enquanto tomavam cerveja, ouviram o som de alguém pedindo para abrir a porta, afirmando ser a polícia. Na recusa, duas pessoas arrombaram o local e efetuaram vários disparos na direção de todas. As duas menores foram atingidas pelos tiros, uma no braço esquerdo e no peito, e a outra nas pernas. Já a Catiane Ferreira Will, de 39 anos, foi ferida fatalmente, com quatro perfurações no corpo. Agora mudamos de assunto. Com o apoio do Cicobi, através do Lions Club Colatina, aqui um projeto muito bacana tem feito a diferença na vida de aproximadamente 150 crianças de pancas, noroeste do estado. É o projeto Espaço da Alegria, que trabalha a proteção social básica no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Confira nossa reportagem. A letra da música cantada por alunos do projeto Espaço da Alegria diz tudo. Elas são crianças beneficiadas pela Obra Social Santa Luzia, em Pancas, noroeste do estado, e só querem os seus direitos. A Obra Social Santa Luzia foi fundada em 1967 e aqui pelo padre Brás Marinho e os líderes da comunidade eclesial da época. E para que o desejo das crianças do projeto de que um mundo melhor se realize, é preciso da ajuda de todos e de muita cooperação. E isso o Lions Club já faz há 69 anos, mas ele conta com parceiros. O Lions já está em Colatina há 69 anos, sempre auxiliando a sociedade colatinense e ao redor de Colatina. São apoio às escolas, aos bairros, a outras instituições, todos aqueles que necessitam e precisam da ajuda do Lions. A sociedade pode ver que vai estar sempre presente em qualquer momento. O Cicobi, como uma instituição financeira cooperativa, ele já possui no seu DNA a fórmula de cooperar. Então, às vezes, esse projeto social já existe na comunidade, mas ele precisa de uma impulsão para poder ser realizado com maestria. E entre os vários projetos apoiados pelo Lions Club Colatina Centro, está o Espaço da Alegria em Pancas, oferecendo a aproximadamente 150 crianças a oportunidade de um futuro melhor. Hoje o projeto atende 150 crianças. Nós trabalhamos na proteção social básica, no serviço de convivência e fortalecimento dos vínculos. O sol se levanta, pois nasceu da civilização do ar, amanhã. Por hoje é só. Amanhã trazemos mais destaques de Colatina e região. Eu volto com você, Cláudio. Valeu, Elisângela. Obrigado pelas informações, viu? Até a próxima edição. Vamos conferir como fica o tempo nesta quarta-feira de outono. Sol entre nuvens e chuva esparsa em alguns momentos do dia na região nordeste do Espírito Santo. As temperaturas em Linhares variam entre 19 e 30 graus. Colatina mínima de 18, máxima 31. Em São Mateus, variação entre 20 e 29. Cachoeiro mínima de 18, máxima de 29 graus. Já em Vitória, mínima de 20 e a máxima também 29 graus. A seguir, a gente fala sobre a prisão de um suspeito foragido da Justiça do Rio de Janeiro, que foi preso aqui em Linhares. Veja também os destaques de São Mateus. Voltamos com o segundo bloco do Sim Notícias de hoje. Um foragido da Justiça do Rio de Janeiro foi preso pela polícia civil em um condomínio do bairro Planalto, aqui em Linhares. Contra o Ildis Silva Neves, 44 anos, havia dois mandados de prisão por tráfico de drogas. Bom, após prestar depoimento na Delegacia Regional de Linhares, o Ildis foi encaminhado para o sistema prisional, onde vai aguardar agora a decisão da Justiça Carioca. E um projeto social de São Mateus busca parcerias para manter atendimentos. Vamos saber os detalhes com o nosso colega João Batista. Olá, João. Olá, Cláudio. Olá, amigos que estão acompanhando o Sim Notícias. Bom, hoje nós vamos falar sobre um projeto aqui de São Mateus chamado Reconstruir a Vida. Esse projeto está completando 20 anos. Está em busca de parcerias para se manter, para continuar atendendo crianças no bairro Porto. Criado em 2004 através de uma parceria entre as cidades de São Mateus e Sondrio, na Itália, o Reconstruir a Vida, que funciona em um dos casarões do Sítio Histórico Porto de São Mateus, comemora no mês de julho 20 anos. A coordenadora do projeto falou sobre as parcerias que precisam ser contínuas. Para manter o projeto, é interessante que os parceiros pudessem fazer um compromisso conosco, não apenas de vez em quando, mas que a gente pudesse contar com quem pudesse, empresários, pessoas comuns mesmo, durante o ano todo, que é para manter a folha que nós temos de pagamento, manter a alimentação, continuar mantendo. O recurso vem da Itália, mas ele não vem o suficiente, porque a ideia da Itália também é que amanhã ou depois a gente tenha condições de caminhar sozinhos. De acordo com a coordenadora, existe uma fila de espera para novas matrículas, mas faltam investimentos. Nós temos hoje 41 crianças. Nós temos uma lista de espera grande. Nós temos o turno da manhã e da tarde, o contraturno escolar. E de manhã nós oferecemos o café, o almoço e à tarde oferecemos o lanche. Quem dera pudéssemos atender mais, mas hoje nós não temos condições de atender mais do que 40 crianças. E quais são as principais atividades que as crianças têm aqui na escola? Nós trabalhamos com o serviço de convivência, duas vezes no mês, tanto na condição do assente social quanto do psicólogo. Temos também o reforço, que ajuda lá nas atividades da escola. Nós temos judô, que inclusive o rapaz que hoje vem, ele é voluntário, que ele gostou muito de trabalhar com os meninos, os meninos gostam. E a gente terminou o edital e ele continua nos ajudando. Temos também a dança, estamos nos preparando para a festa de 20 anos. E temos a capoeira e também temos a informática e brincadeiras, que é o momento de lazer que tem, de brincadeiras. Quem quiser conhecer a instituição pode entrar no Instagram. Gostaria muito que as pessoas pudessem até vir aqui ao Porto, né? Conhecer a comunidade, conhecer os nossos meninos. Acho que o primeiro passo seria muito interessante. Mas se a pessoa que não puder vir aqui, ela pode colaborar conosco. Nós temos o Instagram, né? Arroba Reconstruir a Vida, que vocês lá vão acompanhar todas as nossas atividades, o que nós fazemos. Nós também fazemos bazar, bom lembrar, né? Então tem muita gente que nos doa roupa para bazar. Então também é uma forma de ajudar. As pessoas que estão ouvindo, que não forem empresário, mas que forem pessoas comuns, quiserem nos auxiliar, estamos aqui. Se precisar buscar roupa, só nos avisar que a gente vai. Então nós temos o telefone também, que é o 99704-1958, quem fala comigo, e a gente pode providenciar a busca desse material. Essas mãozinhas ágeis traduzem com perfeição o que é amparo, carinho, aprendizado, o que é reconstruir a vida. E agora vamos a outros destaques aqui da nossa região. Acidente com ônibus no distrito de Itamira, em Ponto Belo. O ônibus é de uma empresa que presta serviço para o município e na manhã desse domingo seguia para fazer manutenção. Ao acessar uma ladeira, o coletivo que tinha apenas o motorista perdeu os freios e foi parar dentro de um brejo. O motorista não se feriu. Para a nossa reportagem, a secretária de Educação do município de Ponto Belo, Jandira da Costa, afirmou que fez contato com a empresa e o proprietário confirmou que o veículo seguia mesmo para a manutenção. Alguns vídeos que circulam com alunos dentro do coletivo, cheio de poeira, são verdadeiros, mas de outra situação. No vídeo, os alunos reclamam da falta de limpeza e manutenção do transporte escolar. A secretaria informou que, logo assim que tomou o conhecimento, fez uma vistoria há cerca de 60 dias em todos os ônibus do transporte escolar, exigindo da empresa que seja feita manutenção e limpeza. Afirmou que os ônibus trafegam em estradas de chão e a poeira é constante. E essas foram as nossas informações de hoje. Voltamos ao estúdio em Linhares com você, Cláudio. Um grande abraço. A gente volta a se encontrar amanhã com mais uma participação aqui no Sim Notícias. É isso aí, João. Obrigado, viu, pelos destaques. Até a próxima edição do Sim Notícias. Veja agora as cotações do mercado agro. Cotações do agro. Oferecimento Cicobi. Mais que uma escolha financeira. O café arábica bebida dura encerrou valendo R$ 1.158,00 a saca. O cunilote por 7 está cotado a R$ 975,00. Já o café cunilote por 7,8 está valendo R$ 970,00 a saca. A pimenta do reino está cotada a R$ 22,50,00 o quilo. E a saca do cacau agora está valendo R$ 2.428,00. Pensa bem. Você prefere investir sozinho? Ou ter mais de 760 mil cooperados ao seu lado? Por isso, escolher o Cicobi. Alcançamos mais de 8 bilhões de resultados no Brasil. E o Cicobi Espírito Santo ultrapassou 1 bilhão. E mais de meio bilhão será compartilhado entre os associados. Porque aqui, todo mundo é dono. Cicobi. Compartilhamos para estar cada vez mais próximos. Começando agora o nosso terceiro e último bloco do Sim Notícias de hoje, trazendo os destaques esportivos. Sim Esportes. Oferecimento. Central Bikes e Motos. Há mais de 30 anos em Linhares. O assunto é Linhares nas artes marciais. O convite para o atleta Enzo Pegoretti ascender a Pira Olímpica nos Jogos Escolares em Linhares, você viu aqui na TV Sim, foi tarde passada, pelo poder público, principalmente pelo poder público municipal, mostra a importância dele no esporte local. atualmente classificado para o Pan-Americano de Luta Olímpica na República Dominicana, no mês que vem, desembarcando agora em Sergipe, para a seletiva nacional, visando vaga para o Mundial nos Emirados Árabes, junto com Cauã Basílio e Eduardo Nascimento, o Enzo Pegoretti tem números que lhe dão motivação para ser um dos nossos representantes até numa Olimpíada. Que bom, hein? Bom, os números do Enzo Pegoretti impressionam. Ele está no topo do judô estudantil capixaba, no jiu-jitsu e nas lutas livre e greco-romana. Por isso, o Instituto Enzo Pegoretti, que trabalha diversos atletas para alto rendimento no Interlagos, merece todo o apoio, seja numa rifa online para arrecadar recursos para viagens de Enzo e colegas, ou em parcerias com o Instituto. Ao longo da semana que vem, ou ao longo dessa semana, ainda mais informações sobre essas ações. Fique ligado para prestigiar. Até amanhã. Obrigado, Altemar, pela participação. E a Polícia Federal apreendeu notas de R$ 100 falsas no sul do Espírito Santo. Vamos até Cachoeiro para conferir os detalhes com o nosso colega Samuel de Fraga. Olá, Samuel. Oi, Cláudio. Pois é, olha, aconteceu de novo aqui na região sul, hein? Desta vez na cidade de Castelo. O detido tem 23 anos de idade e disse que emprestou nome e endereço para uma outra pessoa adquirir as notas falsas. Foram apreendidas 40 notas de R$ 100 e os agentes acompanharam a entrega do pacote que veio de Brasília com destino a Castelo. A abordagem aconteceu após o rapaz confirmar que era o destinatário da encomenda. O detido confessou o crime e disse que teria emprestado o nome e o endereço a outra pessoa, que seria o verdadeiro dono das notas. Ele foi indiciado pelo crime de moeda falsa com pena de 3 a 12 anos de prisão. Após passar por audiência de custódia, ele foi liberado para responder o processo em liberdade. A polícia vai continuar investigando o caso para a identificação de mais pessoas envolvidas na confecção das notas falsas. E na BR-101, em Mimoso do Sul, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 2 mil litros de bebidas sendo transportadas irregularmente. Foram 2.151 litros de bebidas. A apreensão aconteceu durante uma ação de rotina na BR-101, na altura do quilômetro 452. O motorista disse que saiu com a mercadoria de Cachoeiro com destino a Salvador, na Bahia. Os agentes descobriram que a carga não estava acompanhada da nota fiscal exigida pela legislação. O condutor, o passageiro e o caminhão com a carga foram encaminhados à receita estadual para as devidas providências. E teve acidente na S162, próximo ao trevo de Santo Eduardo, em Presidente Kennedy. Uma van capotou e uma pessoa ficou ferida. A vítima foi socorrida e foi encaminhada para o pronto atendimento municipal de Presidente Kennedy. De acordo com as informações, o motorista da van perdeu o controle do veículo, que acabou batendo em um barranco e depois capotou. O carro parou às margens da rodovia, bloqueando uma das pistas. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser transferida para um hospital de Cachoeiro, onde passou por uma cirurgia. O estado de saúde não foi informado. A polícia concluiu as investigações sobre o trágico acidente de trânsito que resultou na morte de Maria Eduarda de Oliveira Cordeiro, de 17 anos, e no incêndio de um veículo após o ocorrido em 11 de janeiro deste ano, na S162. Segundo a polícia, o motorista de 67 anos foi indiciado por omissão de socorro. A amiga da vítima de 25 anos também foi indiciada por homicídio culposo em direção a automotor por não possuir permissão para dirigir e pelo crime de incêndio culposo. Segundo o delegado Tiago Viana, a motociclista não estava com a lanterna traseira ligada transitando em uma rodovia estadual em baixa velocidade, o que ocasionou a batida do carro na traseira da moto. Maria Eduarda estava na garupa e havia saído da comemoração do aniversário dela. O carro pegou fogo após a colisão. Até o dia 23, os moradores do bairro BNH de Baixo vão receber a unidade móvel da Secretaria Municipal de Fazenda. No veículo, serão ofertados diversos serviços aos moradores da região. A unidade fica estacionada na Praça do Bairro, atendendo de 8 da manhã ao meio-dia. A equipe da Secretaria de Fazenda acolherá gratuitamente demandas referentes à renegociação de débitos, orientações sobre parcelamento de dívidas, revisão de cadastro imobiliário, além de emissão, impressão e atualização de boleto do IPTU. Para atendimento, o cidadão deverá apresentar os documentos pessoais e aqueles relacionados ao serviço pretendido. Essa é a terceira ação do projeto neste ano. Em 2023, a unidade móvel visitou seis locais entre bairros e distritos e prestou mais de 500 atendimentos. Cláudio, eu fico por aqui, volto na próxima edição com mais informações aqui da região. Se eu espero você, até lá. Maravilha, obrigado, viu, Samuel, pelas informações. Até a próxima edição do Sim Notícias. Você, nosso telespectador, continue seguindo as redes sociais da TV Sim, no Instagram, Facebook. O nosso canal no YouTube é TV Sim Espírito Santo. Acesse também o portal sinoticias.com.br. Até a próxima edição. TV Sim, esta é da Terra. Tchau, tchau, tchau.